Rumi noventa e sete, o Rumi é português? 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 A que horas vou trabalhar hoje, deixa ver, hoje tem muito tempo, cara, deixa ver, hoje é aniversário do Paulo, está bem, aqui vai merda, central, verde, 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 azar, verde. Outro perdo. Over M Jaime Karej, Uh, vai ser o barbito. Vamos cair aonde? Podemos cair lá no fundo à direita. Aquele prédio pequenino. Aqui, para aqui mais ou menos. Acho eu que ele está. Ele está para aqui. Solta para lá. Isso. Olha, temos dois a dieta. Tem poucos gachos, caralho. Um, dois, três. Ui, ele vai morrer tudo, caralho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora tiram as armas em baixo. Tira as armas em baixo que é para um gajo não matar já os bonecos. Um, dois, três. Um, dois... Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. As casas tem arma E tem vcs Bota aqui lá Estás lá em cima de tudo Tiraram ali os Tiraram as armas dos prédios pequenos Tiraram as armas dos prédios pequenos Que é para um gajo Não matar já os bonecos E aqui tem vector Então já vou para baixo também Se um joutor tem vector Lá em cima VSS Queres isso? Queres isso? Já está pronto, se quiser aí bora Isso não queres? Isso que está aqui no chão Vamos matar os soldados Caralho Vamos matar os soldados Está morto Obrigado, obrigado, obrigado Fernando que? Fernando Reis Um grande abraço Aqui Fernando, aqui Onde é que está a casa? Está aqui, aqui, aqui Onde é que está a casa? Onde é que está a casa? Está aqui Está ali, aqui, aqui Vamos matar os soldados Isso é fácil, não tenho a saber Oi cara Onde é que foste falando? Onde é que foste falando? Onde é que está a casa? Ok, cuidado da porta Não esquece de pegar na roupinha Não esquece de pegar na roupinha Aqui é para ficar camuflado Não tem um colete esse filho da roupa? Onde é que tem aqui? Vou ter que pegar nisto e nisto Siga Cuidado da porta Pobrinha Falta o grandão Ô caralho, sai Sai que ele vai vir a correr Ai caralho Foda-se Quase que eu estou atado Pega aí, caralho O raio de luz Ora bem, esse daí de fora Eu tenho que pegar a chave Oi, até ouvi barulho Eu ouvi barulho Cuidado ao sair mano Vamos ter que matar a smoca Não, não Estão aí que eu não quero quase Deixa eu ver o que O que que tem aqui? Olha aqui, perdão Cuidado que eu estou lá fora Eu ouvi barulho Eu estou nessa espera Vou mandar uma smoca e vai fugir Tenho um kit Não tens kit? Tenho um kit Não Nenhum Eu tenho um kit Estás pronto? Não, fiquei para trás Ei, vou mandar a smoca E temos que fugir para trás Cuidado Ouviste? Deixa eu fugir para trás Cuidado Eu estou fugindo Eu estou caindo esse buraco Eu estou caindo buraco Chute Chute, deixa eu vir Eles fecharam agora a porta Não fecharam? E eu vi uma porta a fechar Anda Anda Eu sei o que Anda Vamos fugir por aqui Olha Vamos fugir por aqui Temos que ir em cima da ponta É o melhor sitio Aqui não há muitos Estamos fudidos Tem gajo aqui ao lado Tem gajo aqui ao lado Aqui, aqui Eu vim Passa Tome a minha frente Tem um Tem um Tem um Tem um Acasolado Ah, filho da puta Já me fudeu Mete uma smoca Se conseguiste Eu vou entrar para o buraco Eu vou entrar para o buraco, Fernando Já estou para o buraco Espera aí Espera aí Vou entrar para o buraco Buraco Aqui, estou no buraco Estou no buraco Estou no buraco Estou no buraco do prédio Não te mexe Não te mexe Não te mexe Ele vai pensar que nós fomos morre E agora Eu vou entrar no buraco Estou no buraco Um Desenho Um 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 O Vai, 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 que eu só fui morto, vou lutear aquele que ela releguei. Tem 5 kits, Fernando. 5 kits, toma lá. Toma lá, aqui, Fernando, aqui, aqui, 5 kits aqui, aqui. Temos que ir para a ponta, mano. Cuidado que o gajo está na nossa esquerda. Está um gajo do prédio ali. Listo. Fez bebidas? Não, não, está podre, está podre, está podre, Fernando, está podre. Pose, pose o colete. Tens bebidas? Toma. Os quilos são dos pickedentes. Como o palavra de Daniel hein? Não, não. Tem gjes ali. No lugar de pace primovible apenas está. Ah, filha da puta aqui outra vez, carasho! Onde é que ele está? Está em cima, Fernando, está em cima, no placar. Os visitantes. No placar publicitário em cima Está em cima no placar Publicitário Ali em cima A tua direita Em cima, em cima da ponta à direita Está aqui, olha Está aqui em cima Aqui Já marquei Está ali em cima No cantinho, ali em cima Ali por baixo da publicidade Por baixo Não dá para marcar ali Está ali, ali em cima Montei o caminhão, Fernando Montei o desenho do caminhão Soltou É esse gajo Vamos lá, vamos lá Está ali em cima Obrigado. 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 Gostou as bolhas, não estou? Tudo? Tudo bom. Obrigado. 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 Um raio de sol. Obrigado. 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 Olha bem. Somos os primeiros. Não. Não somos. Não somos ou não somos? Não somos. Não somos. Cai. 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 Anda. 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 Foda-se. Tu me disse que estava à direita, caralho. Eu pensava que ele estava lá em cima. Caí do prédio, caralho. Botão do ação. Pronto. Já está ativado. Botão do ação. E agora? O que é que eu faço com o botão do ação? Ai, caralho. Espera aí. Tem 5 pessoas. Quem será? Ora bem. E agora? Botão do ação. E agora? E agora? Primeiro profil. Páinero profil. Páinero profil. Páinero profil. Édita a publicação, ok, isto vai ficar assim, e agora, CTRL-C, ok. Sim, 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 sim. Hum, tá gostoso. Não, tá no ponto certo. Poxa, tá bom, uma colher só, tá bom. Sobra mais pó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você paga uma taxa para eles, não é? Ah, é? Sei bem, se tu recebes doação, é que tu pagas uma taxa, não é? É assim, na hora de você sacar do Paypal, você paga uma taxa. O Paypal é como se fosse um banco. Sim. Uma casa de câmbio, uma casa de câmbio, uma casa de moedas, você vai receber, só que aí na hora de eles transferirem dinheiro para a sua conta, eles vão cobrar uma taxa por ter feito isso para você. Ah, mas isso não vai mal, eu estou a dizer, não é? Eu estou a dizer, não é? Preciso pagar nada, já, já, já. Pois não? Não, você não paga nada, é só tirar o dinheiro. Ah. Já tem um saque mínimo, né? Tem que ter uma quantia mínima lá. Ó, tem dois gajos à esquerda. Do alto. Já entrando na casa? Já entrando na casa? Já entrando na casa? Puta, caralho. Foda-se. Tem um gajo aqui dentro e eu pensava que estava já ao meu lado. Foda-se, caralho. Eu não atirei no gajo porque eu pensava que eras tu. Foda-se. Vou levantar o cara, não acredito, mano. Eu pensava que eras tu que estava já ao meu lado. Ó, caralho. E aí Jonathan Lima. Obrigado, Jonathan Lima, por ter mandado um gosto. Um grande abraço. Fica bem. Está difícil hoje, está difícil. Foda-se. Ora, deixa eu ver aqui hoje o pai, cara. Eu acho que é lá para a volta das 11 da noite. Pera aí. Onde é que está isto? Belbet, está aqui. Terça-feira. Belbet, está aqui. Belbet, 9... Foda-se. Como é esse jeito para caralho? 9,45. 9,45. 9,45. 10,10,10,10. 11,12. 9,45. 10,10,10. 6,8. 7,10,10. 9,45. 95. 95. 97. 85. 86. 86. 86. 86. 78. 80. 80. 61. 81. 81. 82. 53. 54. 54. 54. 55. Não, não, não. O que é isso? É, é tudo bem. 3? Está bem melhor. Nossa, é bem melhor. Foda-se. Não? Vamos no pequeno então aqui ao lado. Vai no grande se quiser. Tem cara no grande se quiser. Tem contigo já, Fernando? Ah, o cara estava longe que já está. Filha da... Não tem arma secundária. Vamos matar... Não tem arma secundária. Ah, lógico que ele está. Tem cara. Ai... Onde é que ele estava, Fernando? Onde é que ele estava, Fernando? Tem dois no prédio. Deixe estar. Faz uma jogada normal aí. Dois? Joga normal, é. Joga normal. Não, eu vou matá-los, caralho. Não é que eu vou. Foda-se. Eu quero um carregador pequenininho. Eu quero um carregador pequenininho. Se não, não vamos safar com esta merda. Se não, não vamos safar com esta merda. Agora eu vou meter isto aqui e isto aqui, olha. Foda-se. Vou botar DBS. É isto mesmo, caralho. É isto mesmo, caralho. É agora, caralho. É isto mesmo, caralho. Agora, estou só montando tudo por isso. E aí? Até a hora. Em somente do fogo, para deixame. Foda-se. Tja, tja, tja. Tja, tja. Tja, tja... Tja, tja tja. Tja, tja, tja... Tja, tja. Tja, tja tja. Tja, tja. Foda-se, não acredito. 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 Não. Está aqui, Burak! Deixei-se que o Tic perdão! Sem colete, sem nada, tomou tudo isso de tiro dessa arma, não morreu. Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Ah, matou-se esse burro do caralho, mano. Foda-se. Atirou-se. Atira, toma-se, deixa-me matar-se. O que é que é que farei? Atirou-se. Tá, mas perdoa, tem uma 6x para ti, caralho. Olha aqui. Está aqui, olha. 6x aqui no chão, e tem essa arma. Que eu não quero. É muito nada aquele gajo. Atirou-se. Tem aqui uma... Ah, pode estar aqui. Tem muitos kits aqui. Aqui tem muitos kits. Olha, tem aqui uma... 8x, Fernando. Aqui no corpo, aqui. Aqui no corpo. Aqui no chão. 8x aqui no chão. 8x, assim. 8x. 20x. 14x. 14x. Veja aqui, vou para cima, aqui, estou escondido. Não há ninguém? Não há ninguém? Não há ninguém? Está aqui um engajista em mim. É só um. Não há ninguém? Puta que parulagem e bomba já é o caralho. É que não se houve nada. Eu escuto os tiros daqui, mas não escuto o cara andar em cima de mim. Está em cima de ti. Eu estou ouvi-lo. Eu escuto os tiros, mas não escuto direito o cara. Ele está por cima da tua cabeça. Está em cima de mim agora. Está em frente à porta de entrada. Está a fugir. Está a fugir. Foi para a esquerda ali, perdão. Está para a esquerda. Está em cima de mim. 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 Eu sei lá. Não posso feiar essa onda. O que tem para o cara? Ah, fodeu-me! Cuidado! Está no esquadinho do muro! Boa! Foda-se! Siga! Já podemos lutear, foda-se! Pode AK, eu acho! É, está, é, está! Cuidado! Ah, é, certo! Ah, filho da puta, mano! Foda-se! Sai, 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 sai! Sai daqui! Sai daqui, Fernando! Ah, então peraí, agora eu não posso, agora eu não posso! Agora, está longe, está longe! Está longe! Está nada! Foda-se, vamos morrer! Ah, mas é a minha vida! A minha vida! Eu fui te levantar, você não quis! A minha vida, caralho! 50%! 30%! Pois é! Agora aí, ó! Foda-se! Agora eu vou para cá e vai para o meio da janela e me mata! Não! Foda-se, puta que pariu! Uma granada aí, ó! Onde é que ela está? Está lá! Está lá! 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 Não o vejo! Não o vejo! Meu Deus, mano! Ah, filho da puta, mano! Tu não acredita nisto, mano! Foda-se! Estão quatro equipas aqui, caralho! Quatro equipas, foda-se! Puta que pariu, mano! Tanta gente, mano! Olha para isto! Eu acho que é só fazer... Espera aí, que eu quero ver! Foda-se! Quatro gás, mano! Tanta! 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 Tu não podem ter feito... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já soltaste? Não, não é mesmo Tu chegas lá? O que é isso? 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 Onde é que tu estás? Já entraste para dentro O que é isso? 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 Eu estou procurando Eu estou procurando umas Não tenho Até que a minha mira 2 Eu vou usando isto entretanto Isso é uma merda Vamos lá? Siga Vou trocar de caminhão Vamos para ali um pouquinho O caminhão não larga a batata Eu já entrei neste prédio E já entrei neste Está aqui uma 2x aqui no chão No fundo No fundo No fundo do prédio Está aqui uma holográfica Está aqui um compensador AR Está aqui uma mini i14 Pó preto E silenciador Qualquer coisa que você come Quer de um cagador AR, Fernando? Não quero Está aqui um cagador AR Está aqui comigo Está aqui no chão Eu tenho aqui uma cara Um MP5 Remédio Remédio Tens muitos remédios? Nós temos dois Tens medicamentos? Tens medicamentos? Ah, não, não Bust não Não? Queres que eu tenho? Toma então, toma dois aqui. Toma dois remédios. Eu fico com dois. 50 segundos. Outro remédio. Outra bebida. Balas. Pericos. Tem pó leve aqui. Queres pó leve? Não, estou de groga. Coranha Tactic. Não, também não. Só uma foto é o silenciador dessa merda. Se eu tivesse aqui era fixe. Ora bem, nós temos que subir para a estrada. Deixa-te ver. É para a estrada, é capaz de acabar lá. Cuidado com o helicóptero. Esse filho dá muito bem nos dar. Tem gente atrás de nós. Não tem? Lá. Sim. É, eu estou lá no fundo, Fernando. Estou lá no fundo. Temos que chegar lá, mano. Não estamos fodidos. Tem um gás aqui. Acho que eu vi um passo, mano. Olha a 4x aqui no chão, Fernando. Eu acho que eu vi um passo à direita. Só se foi o meu passo, mano. Eu acho que tem um à direita aí. Cuidado, por trás desse caminhão. Não? Esse cara era o meu passo. Não, não, está aqui. Está aqui dentro. Do prédio. Está lá no fundo, Fernando. Está lá no fundo, Fernando. Está lá no fundo. Boa! Assistência! Ande! Temos que chegar... Ah, caralho! Está em cima! Está em cima! No monte da terra, Fernando. No monte da terra. É, está no monte da terra. O que é linda, caralho? O que é linda, caralho? Não, como é? É, está aqui, está aqui! Boa! Boa! O que é talento! Que granada, man! Foda-te para a história! Que granada linda, caralho. Foda-te para a história! Ah é claro que vai travar aqui! É claro que vai! Ah! Não acredito, caralho! Que jogo tão lindo, caralho! Foda-se! Ai, eu acho que eu vou chorar, caralho! Bom dia! Vai, Brasil! Vai, vai, vai! Vai, Brasil! Olha, o Diogo já chegou! Bom dia, bom dia! Foda-se, não acredito! Tivemos um bom jogo aqui, caralho! Foda-se! Que lei da verdade eu mandei, caralho! Foda-se! Acho que já descobri qual era o problema do jogo não arrancar. Um, dois. Danilo! Obrigado pelo gosto, Danilo! Não tem problema, Diogo? Vou ver, vou ver se o jogo abre agora. Ayrton! Olá, Ayrton! Daí, para frente! Que linda granada, caralho! Foda-se! Foi! Mesmo ali! Tuf! No ponto certo! Já sei lá, dará problema, Fernando! Era o DirectX 12, está a dar problemas! Eu te disse, caralho! Olha que eu andava a dizer isso há tempo, Fernando! Não era verdade! Ah! Se eu soubesse, é! Se eu soubesse que ele estava no DirectX 12! Eu disse! Eu disse! Olha que o Fernando tive problema com o DirectX, cara! Não! 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 Foda-se! Puta que pariu lá isto! A sério! Mas o jogo estava a trabalhar bem! Sim, mas eu te disse! Oh, Diogo! Oh, Diogo! Espera aí! Há três ou quatro dias atrás eu te disse! Olha que o Fernando já tive um problema com o DirectX! Sim, mas eu nunca tive! Eu sempre usei o DirectX 12 e nunca tive problema! Foda-se! O problema! O Fernando! Abre! 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 Olha! O Fernando tive problema com o DirectX 12, cara! Eu tive cuidado para o DirectX 11! Ele falou que o jogo estava sempre a crachar, sempre a bugar, mano! Pronto! Porque, imagina! Agora está o 11 normal! Nem está o avançado! Perdeu a meia conta? Porquê? Andavas a chitar o Ailton! Não, Fernando! Tu achas o qual? O 11 avançado ou o normal? Normal! A sério, mano? Foda-se! Quanto é que eu estava a ler na cena do Discord do PUBG? Estava a ler, a ler, a ler e vi lá uma cena de um lejo... Qual que você deve dar o teu e-mail, cara? Foda-se! Pedir o e-mail do Ailton e a conta dele foi tudo caralho do PUBG! Como você está, Sam? Oh, Deus! O que você está a ler? O que você está a ler? Tieri, Portugal! Sim, meu amigo! Noob, como você está? Sim, sim! Vamos, noob! Vamos, noob! Vamos, noob! Noob! Sim, sim! Streamar o PUBG, mano! Streamar o PUBG! Streamar o Facebook! Noob, como você está? Noob, não! Noob, não! Não! Noob, não! Número 3, mano! I must speak French, speak Portuguese, meu amigo! Don't f****** speak Portuguese, Sam! O que é que é isso? Fala de inglês Ah, meu inglês é tão bom, mano Simples Fala de inglês, cara Fala de inglês, cara Eu sou inglês nato Fala de inglês Ele foi... Ele fez, cara Ele disse de não sei o que E de palavra Pode ser fodder com o leitço Mas acho que ele se referiu a... Ok, eu vou falar que você é melhor para a gente. Ok, eu acho que eles foram escutados com a gente. O cara me lembra aqueles corredores de F1, sabe? Falando no rádio com a equipa. Ok, vamos, meu amigo. Meu nome... É Staminator. Vamos. Vamos para a Lodge? Tem um esquadro completo lá. Você está embaixo. Este é Minotaurio. Eu vou morrer na primeira esquina, caraca. O que é que é parelo é isto? Tem aqui uma 3x do chão. O que é que eu vou deixar aqui? Coranha Tática, compensador aéreo, pó preto. Está aqui tudo. Tchau, meu esquadro. Tchau, meu esquadro. Ah, filho da puta! Boa! , pai! Gual時間! Que surto! Não vejo pra brigar! Estamos история! Estamos reforços! Nossa senhora apparecida! F***! Como é que está? TEAAAA CHOOORO! Foi mesmo em cima, Thierry O cara mandou certinho a porra do gás E o final desse aí, ó Não gostou não, finalizei lá um deles também Com o bravo Não sei, já foi dois mortos Já temos dois mortos, já Fica aí Fica aí Fica aí Noobes 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 Come on, come on, my friend Come on, fight Come on, fight Noobes Noobes No snob Não está Não está Fica aí, Fica aí 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 Sba Onde está eu? Estão aqui остas Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aí Vai, avança, Terry! Eu não sei onde é que eu ta, caralho! Ah, não é possível, vocês não avançam, mano! Eu não vejo, caralho! Eu não vejo o gajo, caralho! Eu também vou jogar parado o tempo todo, mano! A gente deu uma volta e vocês não avançaram, mano! Vocês prefiram ficar parado, com medo! Ele veio pra trás, pra terra, caralho! Eu não vejo o gajo, caralho! Quase punhei o gajo morto, mano! Se eu tivesse não avançado, mano! É tipo um drone ou algo, mano! Eles me conhecem! Ah, ok! Eu vou agora só seguir vocês! Vocês avançam, avançam! Se vocês estão parados, eu vou ficar também! Mano, quem é que era o silenciador aéreo? Jadi! Quem estava com ela? Atreve-se! Atreve-se! O que é que chegou? Olha o Elton cara, olha o Elton sem conta Foda-se, to foda-se do Elton Tu pode estandar o teu coiso Foda-se 100x aqui Foda-se, perdi minha conta Caralho Olha o Fernando Olha aqui Vou deixar aqui 8x Vou deixar aqui 8x 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 Eu não preciso, eu vou pegar Não, eu disse lá atrás Para dropar Escuta, escuta Oh Diogo, tu não ouviste o que eu disse lá atrás? Que eu queria dropar um soliciador Ninguém respondeu Eu ouvi, eu ouvi Ninguém respondeu mano, tem um soliciador para dropar Cri, 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 cri Eu só Eu só vi grilos Eu não estou nada, eu estou com esse fone Como é que eu posso estar errando? Veja os oreses Então eu desligo Oh Fernando, a culpa é de ti a rei e dele Oh Fernando, a culpa é de ti a rei e dele Eu não posso falar mais, eu não posso falar Eu não posso, sniper? Eu posso parar, meu pote Eu trabalho todos os dias E quando eu estou à casa, eu tento me ocupar muito com esse jogo Tem que me invitar 24 Puta-se O Fernando falhou, se ele tivesse essa que a culpa era de ti a rei Podia continuar a falar Já não pode falar Diz que era o ti a rei, diz que era o ti a rei que estava a falar Quem? Estava a falar a luta, eras tu O Fernando? O Fernando é que tem a dizer lá em casa que eras tu que sabes a falar a luta Foda-se a sério Hehehehehe Ah, não pode jogar O MP3, mas... E tem as costas largas, cara I've got no health No medkit No bandages E eu droppedi aqui um pitful Eu vou arregir! Agora não, mano! E aí, mano. Mas... E aí, mano. E aí? E aí, 24. Começa, rapaz! E aí? Outra oitija aqui, olha. Outra oitija. Precisamos do ferrinho, mano. Você quer o M24? Diogo? Eu tenho M1. Eu tenho M1 que fala inglês, galera. Mas isso... Não vai ser aí, cara. Caraca, eu não vou deixar aqui Vectors. Eu não preciso Vectors, eu quero o meu ferrinho. O ferrinho? O ferrinho... O ferrinho e a coroinha tática. Não, é para P9. Ok. O ferrinho e a coroinha tática para Sniper. Vou encostar o coroinha. A Cidade de 3. A Cidade de 3. Agora, vamos lá. A Cidade de 4. Ou seja, que foi uma coisa? O ferrinho e a coroinha tática. A Cidade de 4. Eu acho que o gajo está aqui. Eu acho que o gajo está aqui. O que o gajo me deu entrar naquela caseta? Ficou escuro. O carro da polícia. O que é? Está ali. Está ali. Ah, o que é isso? O que é isso? Oh, não. Vamos lá para cima. Vamos lá para baixo! Oh, é... Oh, não, 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 não! Kibook! My life! My life! My life! Rápido! 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 Rápido, caboon! Putas, eu ia morrer, man. Ele veio devagarinho pra mim e feito um patete, man! Putas! É o cara no azul. Ele veio a arrastejar para mim. Não, seu, seu, seu! Está por trás da casa! Está lua, lua, lua! Está no azul. Filha da puta! Outra vez, rápido, fideu! Senão vou morrer! A minha vida! Rompi aqui! Go, 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 go! Foda-se, caralho! Estou fudido com isto! Foda-se! Já caí quatro vezes! Quatro vezes! Apanha! Quatro vezes! Foda-se! Estão atirando aqui! Foda-se! 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 E agora não tem nada! Ah, caralho! Foda-se! 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 Hehehehe Thank you A lot of buff for them Oh man, this game sucks Where the fuck are they? Where the fuck are they? Oh, he's both out Near the other Ah, son of a bitch Now we're going Now we're going I have another team from far away I have another team from your right I have another team from far away I think there was another team from far away I think there was another team from far away There's another team from far away Fuuu That's serious Caralho I'm going through the red Did I kill I didn't believe it Caralho, 300 pounds You're a wizard, caralho I'm a wizard, caralho Ah, mas tu não consegue zenezar? Ah sim, tá aí, eu já te mandei convite. Eu vou te mandar aí no Discord aí. Mandei teu convite, entra por aí. Sim, mas tu, nós, se alguém te roubou a tua conta PUBG, nós somos os teus amigos do PUBG, e se o gajo quiser jogar, nós vamos ver online, não é? Se vocês verem online, vocês metem o ferro. Meu, o que é que podemos fazer? Não podemos fazer nada, pois não? Tipo, vocês podem denunciar, né? Eu acho que pode. Não dá, dá para denunciar. Chat geral. Vocês mandaram o chat geral? Não! Deve estar nas mensagens privadas. O convite. Vai, né? Ou carregas aqui no nosso nome, no botão do lado direito, e fazes pedir para entrar. Ah, isto. Pronto, aí então, agora vou te meter com... Como é que se adiciona amigo, caralho? Pedir amizade, já está, pronto, já está. Siga aí o tanto. Foda-se. Toma. Caralho, perderam a conta toda, isso é que é foda. Perderam, o que é que te perderam? Não perdeste a conta do PUBG, o que perdeste foi o... Foi a tua... O teu e-mail, não foi? Foi, eu perdi meu e-mail, mas para me logar na Steam, eles mandam um código no meu e-mail, eu não tenho acesso no e-mail mais. Aí eu perdi, perdi o FIFA, paguei 300 reais no FIFA e perdi, caralho, mano. Mas peraí, não estou a entender. Não estou a entender. Não estou a entender. Não, mano, eu perdi, tipo assim, eu perdi o acesso no meu e-mail. E meu e-mail é vinculado nas contas. Sim. Compreende? Sim. Aí, quando eu vou entrar na Steam, a Steam pede um código. E o código é enviado para o e-mail. E eu não tenho acesso mais no e-mail. E teu e-mail, não te lembras mais do teu e-mail? Foi o que eu perdi, cara. Sim, mas não podes pedir a reclamação do teu e-mail? Já pedi, já, não consigo. Porque eu não tenho mais o número que foi criado, o e-mail. Aí eu fui lá na operadora tentar, tentar, tipo, regravar o mesmo número, mas foi valente. Não, deve ter uma solução, caralho. Porque a conta não foi roubada. Tu não te lembras foi o meu número. O que é isso? Não, derra. Quem roubou, quem roubou, tipo, trocou os xenos. Sim, mas não foi roubada. Ele diz que foi, que não sabe o número. Não, eu sei, pô. Mas não deixa eu ter acesso mais. Eu sei o e-mail e a senha certinho. Depois eu vou te mandar. Aí você tenta logar aí para ver o que aparece. Não, 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 não. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero essas porcaria. A gente vai ficar sem mim. Foda-se. Foda-se. Mas normalmente nesses e-mails te pedem uma palavra paz. Não, te pedem-te um... Te pedem-te também um... Como é que chamam? Uma frase secreta? E essa frase secreta também não dá? Por exemplo, o teu melhor amigo. Como é que chama a tua mãe? Não, deu. Não, pericou. Tem sempre uma segunda coisa, cara. Uma segunda opção. Não, eu desisti. Larguei para lá. Quem é lá, cara? Quem é que aquela merda era raque do bom, cara? Onde é que está o Fernando, caralho? O Fernando está ali. Dois gajos aqui. Dois? Vou pegar na mota. Vou pegar na mota. Tem dois aqui em cima de nós. Mas vão para lá. Sem medo, elas estão longe. Nós vamos chegar primeiro. Ah, vou descer aqui então. Ah, não vou nada. Diogo, vem buscar. Vem buscar. Está bem. Anda. Vai buscar o Tatras V! Morri! Morri, morri. Não veio. Morri. Não é pode ser. Atrás de vocês teria um galho. Em cima do Ailton. Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Pega. Nossa, mas já foi. Vai, pega, pega. Oh, gente. O que é que vai, a gente? Tá, a gente ir agora, Tchê, ir na frente Eu prendo o barrom Tá aqui comigo A filha da puta, quem é que atira uma granada pra mim? Foda, eu não acredito Estão os dois no fim do corredor, vamos morrer Vocês estão onde? Embaixo? Estão os dois aqui no prédio e vamos morrer Foda, eu não acredito Foda, eu não acredito Foda, eu te errei Tá a sair o outro Boa Tem outro lá pra dentro, não dei granada Tens que entrar, entra, entra agora, entra agora, ele subiu Ele subiu, mano, ele subiu Ele subiu, Arlington, ele subiu, caralho Foda, eu tô aqui no panela Foda, eu não acredito Tá aí, tá aí, tá aí Boa Tá aí, tá aí, tá aí Da porta Tá aqui, tá aqui, um dos tufos Foda Até mais bato Caralho Nossa, mano Foda-se Caralho, tudo isso por uma granada, caralho Foda, tô foda Caralho, mano Fodeu tudo O Fernando matou a time Eu mandei a granada em cima Eu mandei a granada em cima Não sei como, ela rolou pra baixo Foda, ele matou nas cadas e foi pra baixo, cara Foda-se Até eu, mandei uma lá pra dentro, não caiu o gajo E depois mandei outra e tu Ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima Eu entrei pra dentro E a granada rotou lá ao fundo e não me fodeu Tu mandaste a granada em cima, tu também, Diogo, não é? Não, 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 mandei em baixo Foda-se Eu pela própria caralho Caralho O jogo foi a mesma coisa que eu fiz Com você, te rio Caralho Ela bateu em cima e desceu Ah pá, tipo, eu entrei por terra e disse Entra, 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 entra Entra, cara, ele foi em cima, ele foi pra cima Eu entrei, eu entrei mesmo pra portinha e mesmo pra beira E também entrei tudo Que eu já estava com a minha vida muito louca Eu acho que tinha me deixado E a granada, quando estou lá no cantinho das escadas Lá ao fundo, e mesmo assim não me derrubou E aí vocês não dá pra dizer que a janela estava calcada, eu estava, estava, eu estava, olha, eu fico no meu bem, e loite? Mas elas estão, elas estão, apontam ninguém. Vou entrar pela porta da frente e me botar logo pra baixo. Porra, Deus, mataram-me, cara. E aí, quando você formata o computador com Windows 10, quando você vai abrir o jogo pela primeira vez, o áudio não fica baixo pra você, não? Eu nunca formatei o meu computador. Tem que alterar alguma coisa no Windows aqui, o áudio está abaixo. Você tem que aumentar o... qual o nome dele? Oi, oi. Você tem que aumentar. Olha, queres fazer uma coisa, Elton? Tu queres ouvir de caralho? Ah, Elton? Sim. Tu queres ouvir de caralho? Ah. Vai embaixo, vai... Vai embaixo... Não dá, não dá. Não dá, pronto. Agora você vai começar a saltar, até seguir. Conseguir quando estiver no log, pode... Vai, te ouvir de caralho. Sim, sim, sim. Mas me ajuda, Tiringa, por favor. Ai, eu ajudo, eu ajudo. Não caia fácil. Vou pôr o som, tu vai ver a tua mãe, vai chamar por ti e não vais ouvir, mano. Ela é... Pula a porta não vai dar, mas se pula a ginela. Vou entrar por lá a ginela. Olha, estamos sozinhos? Estamos sozinhos. Estamos sozinhos, caralho. Não, não. Direita, direita, direita. Olha pra direita. Você me tomou longe, caralho. Squad. Será? Você me tomou longe, não vai pra aqui. Estamos sozinhos, caralho. É nossa casa, caralho. É nossa casa. Podemos fazer a festa, caralho. Já tomou. Não tomou? Vocês... Vocês estão a chatear os homens, eles depois vão vir pra nós, caralho. Pois, pode ser, eu certeza que sim. A intenção é essa, Tire. Ai, a mira. Eu não quero, eu tenho medo. Vai com o oi fechado. Enfim. 4x aqui. Ai, caralho. É que o oi fechado. Eu tô furido. Eu tô furido. Olha, já tem a minha vence, essa. Agora só falta uma minha penobla. O que que eu encontrei? É meu, é meu. Não pode que eu vou buscar, sabe? É que eu tenho que montar ele aqui. Eu tenho menos a pena. Eu tenho menos a minha vence. Olha aí. É que também é difícil de controlar, meu. F .. Estou aqui, Felipe, pelo menos. Então... Silenciador de AR aqui, rapaziada. Tipo assim, os passos estão baixos. Vou lá. O que vocês podem levar uma coisa cada vez, cara? E aqui tem o ferrinho. Tem 90 com ferrinho. Aqui também tem um ferro. Eu tenho choque. Estou atrás. E está aqui o perfil vindão. Já achou a 2X aí, eu quero. Ah! A chave do inferno! Até destruíste o drone. Destruí o drone porque eu não preciso dele. Onde é que tu disseste que havia a minha pimp? Pimp, sou? Até que não havia acesso. Eu já tenho acesso. Olha... Dentro da gruta tem... Uma Oga que eu não quero. Eu vou pegar. Uma C4. Outra! Tem duas jogas! Duas jogas! Tem duas! Para quem quiser. Onde é que ele marcou o meu... O Diogo marcou o quê? Uma VSS? Eu não quero a VSS. Eu quero a MP90. O Fernando disse que estava onde? Está ali fora? Não! O Fernando, eu amo! É o... Ou aqui! Ou aqui! Ou aqui! Ou nesse! Eu não lembro qual foi! Eu acho que é nesse aqui! Só tem aí! Não me viaste ver aqui o coisa! Não! Espera aí! Ah! Não sei! É um desses aí! Olha pessoal! Volto já! Alguém precisa do corredor estendido! Volto já! Qual? O SMG? Eu preciso! É! Não! AR! Olha! Eu tenho aqui no chão! Coronha Tático! Pó preto! E compensador SMG! Só falta o carregador SMG só! Miras! Alguém quer? Tem que me mirar 6! Ou 8! Ah! Agora ficou bom! O volume! O que é que queres? Alguém quer? Nossa! Agora é que eu vi! Deixa eu ver! O que é agora? Você me queres que eu te... Queres que eu te ponha isso a bombar ou? Ei! Oi! Queres que eu te ponha isso a bombar? Não! 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 Olha que eu te ponha isso a bombar! Eu vi tudo cara! Não! Compreendo! É só ver assim! É só ver essa aqui em baixo! O que é que você usa? O que é que eu vejo aqui em cima? Olha a luta aqui em cima! Olha! Eu com o soco tenho, olha! Eu consigo ouvir um coelho e me chamar! O que é que é isso? Quem é que anda a tirar coisas, caralho? E eu vou tentar salvar o Fernando, foda-se Eu tô foda-se E eu vou pensar que Tava um gajo a tirar pro Fernando Aí é foda Ferma 2x Tá aqui, ó Bora caçar Tá aqui 2x Compensador a erra aqui Tá no corredor Oi? Compensador a erra ali Muito bom, muito bom Quero muita Não dá pra você pegar pra mim, não? Não, tá ali marcado, tu tens que vir pra mim, cara Tás fora da zona Eu vou pegar a 2x Eu vou pegar a 2x ali primeiro Achei 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 Vocês lá Tá bem, então vai ter-se Também lá hoje Achei 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 Tô cada vez. Os drops vão cair aqui perto, hein? Vamos lá mesmo. Bora lá nesse chute aí? Bora marcar de lado. Sim, sim. O que é esse chute? É da Arena, não é? Aqui. Arena. É, Arena mesmo. Não. Porque nunca é assim, ó. Não chega a ser na Arena, eles estão atirando na Arena. O cara tá de VSS também, Tietchan. Cuidado. Aí, eles estão trocando aqui, meu. Olha, Arena. Pensa, dá pra trabalhar nessa negativa do outro lado ali, Tietchan. O que você acha? Não, eu não vou me aproximar muito. Não, não. Eu vou jogar aqui. Cuidado, não atinge a meu lado. Porque eu tô de VSS. Se tu atinges pro meu lado, por Deus pra mim, meu. Tietchan. Eu vou caminhar pra cá então, Pai. Tietchan, tietchan. Tietchan, tietchan. Olha, carro ali embaixo. Carro ali embaixo. No cruzamento. Tem tiro aqui close também, dos dois lados. Tietchan. 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 Eles choram pra ali. Tietchan. 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 Na árvore aqui. Tietchan. 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 Derrubei Tem cara que gosta aí Já vou, já vou, já vou, tem calma Montou aqui o meu Roto? Estou pra vocês O cara está smokando aqui, hein Já ajuda Ah filha da puta Deubei, calma Deubei Estou no chão Boa, boa Dois acidentes Dois acidentes Tem na estrada Tem cara aqui, tem cara aqui Dois cara aqui Ta miado os cara Ta puxando Ta puxando Ta aqui no muro, no muro Mira no muro, mira no muro Dois smoke pra ir? Dentro da casa Pulou, aqui ó Aqui ó, minha frente No muro, no muro Boa, só tem mais um No muro No muro Cuidado Não Nossa, não fez o C4 não Hum Ele ta ai dentro o cara Dentro da casinha Pera ai, pera ai Vou matar C4 Vou mandar C4 Ah filha da puta Caralho Pô Diogo, você não ta marcando Toma, toma Sai, sai, sai Matei dois Eu fui levantar os dois E eu que me fudei Ah velho, olha o cara ai Ah não mano Nossa senhora, ta o nome de outro Meu Deus Ah caralho Ah filha da puta mano Todas Era os maus, morreu todos To fudido com isto Tem mais gente pra jogar Só dança Até os dois do jeep Os dois do jeep Tive passado 3 kits Que caralho Três vezes diferentes Passei 3 kits Não, é porque Cê não precisava nem atirar Era só ter falado Não ta na casa nada Ta atrás do muro Ah tio, disse no carro No meio da estrada Não, não fui eu E eu meti C4 na casa Caralho E eu fui E eu fui pra frente da porta E os caras estavam no muro E eu também Ó Fernando, eu Eu quando olhei pra lá Tava dois knockados Tipo, vi de lá Três gajos baixados no caso E só que tava um arreglar Tipo, tava de costas E eu quando tava com a mira aberta Vi que eles estavam baixados E finalizei um Quando vou finalizar o outro Escorrer pro lado da casa Os dois que se levantarem Ainda me matei outro Percebes? E eles a mim Estavam marcados lá E eu disse No jeep E o Ailton disse Tem gajos atrás aqui Depois Deus já tinha dito Que tinha gajos no jeep Antes de chegar no jeep Só que eles estavam todos Cravados em mim Eu passei 3 kits ali Foda-se 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 É muita pinta Cara Foda-se 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 É pisco Foda-se É pisco Foda-se 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 Ansif Foda-se Zeblo É Segredo Não, ele foi para o trabalho, e lá na esquadra, antes de se vestir, não vestiu-se, e viram que ele estava com algo que deteram o gajo, meteram o gajo, prenderam o gajo, pediram a ele para tirar a roupa e ficou detido. O GNR vai trabalhar bêbado, mano. Não, ele bateu um acidente, estava de serviço mas sofreu uma colisão com um dano. Ah, então se disser outro. É outro. O que é isso? Polícia bêbado? Os piores bêbados são as polícias. O gajo armado bêbado. É verdade, brudas. Um dia em vez de atirar, um dia em vez de atirar bala eles vão atirar holico. Vai sair holico pela ponta da pistola. Eu só fico é fodido, cara. Sabe porquê? Porque eu, na segurança privada, esses gajos, esses gajos estão em cima de nós, como, caralho, quando um gajo faz vencer o curso, caralho, um gajo não pode falhar nem. Nem uma letra, caralho. Estão sempre em cima de nós. E esses caralhos para tirar o curso de PSP ou de GNR, olha, foda-se. Qualquer um bêbado, até o bêbado. É, é, é. Bom buraco. Buraquinho. Cuidado! Cuidado que o buraquinho do meio é meu, cara. Está ali bonificado. Eixi, mano. Olha, tá o bêbado. Tem, tem dois gajos. Quê? Se calhar melhor irmos para cima, que eles vão atrair os buracos e não tem ninguém em cima. Aí eu vou para baixo, eu já estou lá na porta. Sim, eu vou cair. Esse do Tcherry aí está bom, eles entraram no outro lá. Tem dois, tem dois, sim. Tcherry, tens dois gajos. Eu sei. Já estão em cima, já. Foda, só o Tchermar não. Ah, só quero a arma. Espera. Bora. Toma aí, caralho. Eu não estou de brincadeira, não. Eu não estou de brincadeira, não. Eu sou do Luanda, Luanda. E vai. Eu não estou de brincadeira, não. É de vera. Drone chegando. Você, seu Tareno? É. Eu não estou de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. Eu estou de brincadeira. Eu estou de brincadeira. Entra, Fernanda. Vai ali. Vai, este. Vai já este, Fernanda. Puta azul aqui. Puta azul, Fernanda. Vai. Vai até atrás? Está o cara aqui, velho. Meu Deus do céu. É sério. O que é que tu kaleira fazendo para trás, cara? Poda. Relaxa, estou aqui dentro. Da um cara aí, causa não, Investment. Cuidado! Cuidado Ferdad! Vou matar o Magadad! Vou matar o Magadad! Vou matar o Magadad! Granada, Ferdad! É por aí em cima. Ouviram os passos lá em cima? É, ouvi. O que joga lá em cima? Ouviram os passos lá em cima. Tem dois! Estás a ouvir dois gajos, Ferdad? Está onde, Ferdad? Fora ou dentro? Foi ele, foi eu. Comandei. Estão dentro ou fora, Ferdad? Ele não está a vê-los. Ele não está. Toma! E aí! Onde é que estás tudo? E aí no recurso, claro! Os gajos fugiram! Fugiram, Fernando? Não sei Olha, tem uma chave aqui Marquei a chave Alô? Ponto laranja É em vez Carro! P90 e grosa Vou deixar pelo vento Carro! 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 Vou ter que pegar pelo vento Carro comigo Carro comigo! Está aí atrás? Estão aqui embaixo Estão subindo escadas? Estão subindo Estão subindo Estão subindo Estão中ando Estão subindo Estão subindo Estão subindo Estão subindo Ah, está ah Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo! Isso! Filho da puta! Que sorte! Está em baixo! Está em baixo, Fernando! Dá a porta! Dentro daquela peça! Foda-se! Não acredito! Boa! Foda-se! Falhei o meu estiço tantas vezes! Ai, Jesus! Que bragoio! Foda-se! Mas, ao menos, tu conseguiste arranjar um guage ainda pior do que tudo! Foda-se! Foda-se! Isso aqui é assim! É saber jogar! É saber jogar! É saber jogar isso! Foda-se! 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 Tens aqui 6x, tens biricos, tem smoke, tem x-pad, tem pau preto, tem bebidas, tem um cartão que eu não sei aonde é que eu vou metê-lo. Vamos para arena, arena tem. Aonde? Arena. Arena tem? Então vamos para lá, caralho. Onde é que está a arena? Está ali. Eu acho que tem uma motinha para aí, não tem? Está tudo fodido os colunos, caralho. Ainda encontrei um gajo pior do que eu, caralho. Olha a motinha está aqui, Fernando. Vamos para a arena. Olha, furaram o pneu, caralho. Quem é que furou o pneu? Foi eu. Por que é que furaste o pneu, caralho? Só vai dar mal. Pô, agora estou fodido contigo. Furou o pneu da gaiola. Olha só. Onde é que fica? Onde é que fica? É ponto amarelo, bora. VSS nem vila. Tem na arena, tem na arena Tem na arena? Vamos pra arena, caralho Vamos pra um fight Arena tá onde? Porto amarelo? O Diogo fudeu a moto, cara Sem necessidade nenhuma Oi, Elton O Elton tá mutado Só faz cagada Oi, Elton E eu não sei porque é que foste pra trás, caralho E o Mayu tava-me a cheirar Matamos aqueles dois Vem vir gajos por trás nos foder Maldito mal feito, caralho E o Elton, o que é que ele fez? Foi pra trás Nunca se vai pra trás, caralho Nunca É pra frente é que tá o caminho Eu até acho que a P9 é mais forte que a P9 Não entro, não sei porque Pô, o que é que é, velho? É sério, velho? Eu acho mais... Já tá a cantar, tá tudo podido O que eu precisava era de um saco T3 Não é, oh Diogo? O que é? O saco T3, é? A P9 é mais forte que a P90? Oh, não foi isso Hehehehehe Ah... O meu negócio tá mais da P9 Sabe onde é que tá a gaiola? Fica comigo, na minha frente Tem gajo contigo? Não, a gaiola Ah... Tem uma... um K3 Ah, já tá aberto? Tem um K14 Não, caralho Tem um vidro, dá pra ver o vidro Ah, dá pra ver de um vidro? Ah, dá pra ver de um vidro? Pô, meu Deus, só terra Não é? Pô, de como é que ele vê isto? Ah... Será que compensa, Fernando? Eu não quero... Pegues tu na MK14? Abre pra mim, abre pra mim que eu pego então Se não quer eu pego Pô, meu Deus Pô, meu Deus Pô, meu Deus Tá de brincadeira? Pega a MK14 Deixe aí o Ferrari das DMRs e tá escozido Eu só quero a arma de bote Leva a morteira, tio Quer a P90, Thierry? Por quê? Vais trocar com o que é tu? A grossa? Eu fico só com bala de 7 Ah é? Tens a grossa? Tem a grossa também Você quer a grossa? Ah, não, não, não Eu quero a MP90 então Dá cá Pronto Tá aqui Pronto Feito Ai, carai Foda-se, o que que é isto? Pronto P90 Aqui, pronto Já está, tá tudo ok Foda-se, não começa a pegar balas, por quê? Mas falta balas, querendo Então já atiraste com ela Tem 150 balas aí, Thierry Foda-se, tô fudido Aqui ó, 150 Peraí, peraí Cadê? Foda-se Tu pegou as balas Peguei, peguei Foda-se Ele queria ir a mais Eu quero ir a mais 90 Eu acho que vou ficar com a minha arma, Fernando Foda-se, 90 balas Foda-se 90 balas, não vou parar ali, nem para aqui Não é 90, é 150 E tens uma carregada Tens uma carregada Tens uma arma carregada, também conta as bolas daí Sim, mas eu quero Foda-se Também não tens outro quartel? Não, não tenho Não, não tenho Não é CS comigo Ei, chamou Foda-se Caralho, fala Televente da morte, juízo Eu tava mesmo à procura dela, caralho Olha, vou deixar a 8x, Fernando Olha a 8x, Fernando Olha a 8x, Fernando É B Isso é que eu ia falar, caralho Agora só preciso de um cargador aéreo e tá feito Um quadrado Carro 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 vir Não, carro a passar Sai da arena Sai da arena Se bem que a P90 não faz barulho, né mano? Acho que eu devia ter jogado de P90 Acho que eu devia ter jogado de P90 Tá outro carro a passar, Fernando Pulou esse carro da blu Tá passando do lado Pararam? Marca o ponto Dá Continua Por encriação atou Ele é o Fernando e o gol Tá na árvore Me viu É não Infelizmente ele me viu, mano Opa Falha a técnica Nessa distância aqui, não? Tem ali, não corre Não matou nada, não corre só Ah, filha da p*** Tem junto Tens dois no ponto amarelo e mais um no corre Na pedra, na pedra Não, acho que eu Não tem cagado o quadrado pra esta merda, mano Ah, filha da p*** Tens um na direita também Isso São dois, tamo aí Não me dá nada de gajo pra o próximo modo Alguém Tens dois no fora Não tem cinza bolas Tens três seta bolas Tens dois no fora Tens dois no fora Não tem alguém falar nada Tens dois no fora Tens dois no fora Tens dois no fora Ai, fugiu, ainda entrou no corre Ah Eu tava f*** porque a minha Foi pra direita, foi pra direita Eu vejo. Anda Fernando, andas para onde? Eu não estou a vê-lo. Ele foi para a direita da tua terra, ele vai aparecer a esquerda. Não estou a vê-lo. Está a tua frente. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, no canto branco. No canto branco, é isso, é isso. Marca, foi um ponto. Curto. Está no canto em cima. Está lá em cima, no canto da tua terra, do lado direito. Embaixo. Na vedação. Para abrir as placas brancas. Aí no canto do lado direito. É isso, é isso. Perdeu o capo, atrás da pedra. Mas tem outro mais para baixo. Vou na pedra ao lado. Filha da puta, mano. Vou na pedra ao lado. Correu lá para dentro. Ferri, roda para... Já vou, já vou, já vou. Vai fechar mais rápido deste lado. Este lado deixa rápido. Do meu, Ferri, deixa eu ver. Do vosso lado. Para o teu lado vai fechar mais rápido. Tem que puxar aqui. Tem que puxar aqui. Para rodar mais. Parece. Sabe o que é foda? Ele está de sniper, mano. Um tiro dele eu caio. Todo esse trabalho que eu tive. Pode ser em vão. Eu acho que ele viu o Thierry, não viu? Não, não disparou para ele ainda. Ele está atirando lá. Alguém. Deve ser para o Lodge. Para mim é que não é, Fernando. O Fernando, vamos rodar pela direita? A sério? Meu pai amado. Oi, Lange. Atrás da Bárbara. Atrás da arma. É um bote. Entendo? Tem dois, não era? Não tem um. Tem outro lá em cima. Tem outro lá em cima, tem. A casa é muito perigosa, Fernando. A casa é muito perigosa. Devemos ir pela direita. Ah, filha da puta Cuidado, Fernando, tá já descoberto Falei que tinha outro, caralho Marca o ponto, eu não vejo Já matei, já matei Tem na casa, Fernando, tem na casa, cuidado Vocês aí estão aí para o sítio mais longe Anda para casa, anda para casa Anda para casa, vou subir para o tirado, Fernando Mas vocês gajam aí na casa Pelo menos um, agora vou você Está dentro da casa, está embaixo, está embaixo, Fernando Está embaixo, ouviste? Está na gruta Pobre-se Ah, eu não sei Dá para subir já ali com o coisinho Não dá, por aí Não vejo Não, não, já matei, ele está morto Está outro lado, está outro lado, está aí para lá Não é do muro Não tem o granato, tem o nada Não é do bala, é pena gastar aí Não saibas para o lado, ele está aqui Só tinha isso Morto? Deu assistência Faltam três, Fernando Então os caras da torre Ah, mas eu não os vejo Não sei onde é que eu estou Ah, estou lá em cima Estou lá em cima, Fernando Estou ali Ali, um gastronzinho Está ali a passar, ali, ali Ele vai descer, ele vai descer Não, não era agora, caralho Ah, ele vai para dentro, quando soltou Espera aí, Fernando, ele vai para dentro, vai ter que descer Não estou a vê-lo Porra Ele soltou Solto, já vem cá em baixo Tem gás em baixo, Fernando Tem gás em baixo de nós Por baixo de nós, na gruta Vai para o ís, para essa janela aí Espera aí Será que isso aí não pega em baixo, pois não? Está a pegar para a altura que está São dois em baixo e um ali, Fernando Dois aqui em baixo E o outro que soltou lá da Da torre Estão na esquerda Estão na esquerda Saí para a parte da esquerda, está aqui, Fernando Aonde? Ah, caralho Mano Estava ouvindo os passos, cara Não estou a vê-lo Está aqui dentro, debaixo de Fernando Está do outro lado Está do outro lado Onde está do outro lado? Está do outro lado Eu sei, eu sei. Tem o cara lá, o cara de lá vai matar ele. Só tô pra ele não me achar, entendeu? Só que ele tá andando. Ele perdeu, não sabia onde eu tô. Tá na casa, em cima, em cima, na janela, em cima, na janela, ali à frente, errei. Tem, já sei, já sei, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ok. Eu vi, tem ali um, Fernando! Tem ali um daquela casa de puta amarelo! Tem lá outro, tem lá outro, tem lá outro. Boa, só falta um! Só falta um! É o gajo que tá lá fora! É o gajo que tá lá fora! Vai para o telhado. Calma, vai entregar o jogo. Vem comer aqui, vem comer as coisas. Eu não preciso! Esse gajo foi o que trocou tiros com vocês lá em baixo e conseguiu fugir. É do que tava lá em cima. Pois bem, o outro tá aqui em baixo. Eu tenho algum lado. Vai da árvore. Qual a área? Vai, vai, tá marcada a árvore. Ela tá com uma granada ali, caralho. Jesus. Puta laranja! Ahahahah! Ah, já achei! Que puta granada! Vamo na testa, caralho! Entrou pela orelha e saiu pela outra, caralho! Boa, Ana! Puta que parado! Ah, não é verdade! Ah, não é verdade! Não é verdade! Dá isso aí! Dá isso aí! Dá essa nascinha da granada! É GG, caralho! F***! Obrigado! 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 Que puta granada, mano! F***! Eu sou o rei da granada, caralho! Obrigado! O Fernando deixou-te acabar o jogo! O Fernando deixou-te acabar o jogo! Anda! Anda, Diogo! Tira uma fotografia aí! Está boa! Ouviste o que eu te disse? O quê? O Fernando foi teu amigo! Deixou-te acabar o jogo! Mataram o jogo! Pois! Ele não tinha granada! Tinha, tinha! Tinha, tinha! Tinha, tinha! E porquê que tu... E porquê que tu mandaste, caralho? Hã? Tinha, tinha! Quanta que você quer! Calma! É nótua porquê que tu mandastes! Dá uma foguinho também, cara! É nótua porquê que tu mandastes, caralho! Fising a bola! Porquê que tu mandastes? Eu jogo a equipa! Oh! Opa! Me madavas tu, caralho! F***-a-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î-Î! Ouuuuh! E se eu mato ele, eu te amo aqui! Alá-Li-ia! Oh! Mas já tem mais de idade que tu! Foda-se aí, caralho! Foda-se! Que lindo, caralho! 60, 114! 15kg os dois, caralho! Olha isso, Diogo! A última que eu me fudia, dei para ele! Ele ia ficar com 7, caralho! Ele ia ficar com 7! Eu me fudinho, caralho! Eu me fudinho! E fazias mais dano! É verdade! Mas ele também tirou pouca vida e tu acho que ainda lhe deste o spread com a grota! Ele se calhar não teve tempo de relar! Ou melhor, se calhar até tive! O tempo que ele furou a vir! Até ele achar o ponto! Olha aí, marquei o ponto aí! Cadê o ponto, caralho? Não! Peraí! Eu sou o rei da granada, caralho! Certinho na testa! Foi certinho, caralho! Aí, caralho! tiraste uma foto de vídeo! Tire! Vai, estai aí, pô! Ah, daí foi uma granada ali! Linda, linda, linda! Caralho! Fiquei a minha foto com a granada! Matou! Fiquei! 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 Ui, ui Agora já estás aí, idiota Nossa, estava bugado essa bosta Que grenada de mestre Foi mesmo na raiz, cara Vamos outra vez É correr até fugir, caralho Entra-se para o buraco E corra-se Ah pois, olha agora não Não te vou ajudar, vou ajudar de longe agora Quem? Eu, porra-se, maluco Eu não preciso de ajuda, eu sou um herói Tu não precisas de ajuda? Ah pois não, tipo eu gosto de aparecer os gays O meu pai dizia Eu sou um herói Ou sou eu que matavas os gays Que eles eram mais fracos que tu O meu pai dizia que eu era um herói Mas para disparar para o gays uma bola Tem que carregar Toca a carregar Vais ao outro, dispara-te O bradil acaba-te as balas E o gays também dispara-te Uma bola Não sei poderes que o gays Vais ao outro, dispara-te Ah, bradil acaba-te as balas Uma bola Não sei poderes que o gays Diga-te Diga-te o que disseste Tiveste sorte Tipo Ao que falhaste ali os gays Toca a falhar mais do que tu Me ama o pai, era herói Dizia, menino, quando tu crescer Tu vais ser profissional da granada Toca, cara Hahahaha Siga Oh fardão, essa granada foi linda Foi mesmo em cima da testa do gays Mesmo na testa, mesmo do pai da árvore Oh, tem um gays, tem um gays aqui Um 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 squad Esses são os perigosos Esses são os perigosos Ainda bem que é um squad Quando é um só, mano O cara não muda Tá indo aí com você, Fernando Tá indo aí com você, Fernando Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois atrás Esguivaram, um guivou Um guivou Foi pro buraco que te errei Vamos, nós todos Vamos entrar aqui Boa, boa, boa Boa Quem é que tá aqui? É eu, é eu Ai o Foda-se, que susto, mano Tem cara aqui já, hein Ai, caralho Cuidado de te errir Fica a nossa vez, espera Eu caí um Do Boa E o outro? Matei, matei O que é? O que é? O que é? O que é? Cadê? Que arma? Olha aqui, velho Tem mais ninguém, né? O cara foi muito burro Ele tinha uma bilhão, mano Ele foi aquele matante de facão Não, ele ficou atrapalhado Ele ficou atrapalhado Ele ficou atrapalhado Eu queria essa roupa Eu queria essa roupa É, cara Como é que é? Como é? Como é? Ai, caralho Ai, caralho A gente quer dizer pra trás Ele não varou o tempo Olha aqui, tem rei Estamos, estamos O que? O que? Tem guys aqui em cima Tem guys em cima? Tem guys em cima? Estão aqui em cima Não mudou tudo Estão aqui enquistados Do lado esquerdo Fletchou Cuidado Não tem capacete Eu achei que você bangou E ia puxar, mano Espera, espera Sai daí, caralho Sai daí! Foda Sai daí, caralho Não acredito, mano Ai, ai Quem é que estava a salvar o Fernando? Ai, a mesma maldade Que você usou uma Uma panza E nós tomou uma Foda-se Parece que ela fez reconchete na parede, mano Foda-se Não, foi o guys de cima Foi o guys de cima O cara é de cima, pô Cara Mas quem é que estava Quem é que estava ao lado do Fernando, cara? Que não me deixava passar, caralho Foda-se Foda-se Puta que parou Queria ir ao gajo Que o Fernando fightou Não, estava dois Dois gajos no caminho Que não deixavam passar Foda-se O Fernando não cai E o outro Não sei se foi o Diogo Ou se foi o Aiton Em vez de pegar no Fernando Que eu sabia que os gajos iam vir para baixo E eu nos fodei todos, caralho Morremos Todos Morrei aí, cara Só vejo O rapinho aqui Dá pra camuflar Dá pra camuflar, hein? A roupinha desse gajo Caralho Jogamos também lá de baixo Olha esse mapa, pah Ó tempo que eu não... Já jogamos hoje esse mapa e o Fernando não foi? Ó tempo? Ainda o quase jogaram Não, não foi O que que jogaram? Foi quando o Fernando me matou O Fernando Ah foi... Não, o Fernando me matou aqui Ah foi, foi aqui, foi Foi aqui que ele matou-me, cara Daí o Diogo vai e ataca a granada em cima Eu, eu... Eu já vou... E ele vai pra cima da própria granada Eu já vou fugir, cara Porque é pra ele não mandar a granada Ai, caralho E o Diogo atacou a granada Eu estou a foder, mas E foi pra trás e até cima da própria granada É igual o cão Qual é quando você ataca um pedaço de madeira e o cão vai buscar? O Diogo atacou a granada e ele foi buscar, caralho Não, eu entrei mas fiquei à porta Porque o Diogo disse Entrei, 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 entrei E eu, tipo, sabia que tinha me dado a granada lá para o fundo Tipo, entrei mas fiquei na mesma na portinha Que era quase não dá para o gajo me foder de cima A cena é que ainda me pegou Que eu estava com a vida alfada O universo Vamos para onde ir? Eu vou me apoiar um momento de a granada na cara do guerra Eu não quero levar a granada Um time na esquerda? Tem, tem um time Tem pelo menos 2 times Vou para o gol do fundo Os caras estão melhores Eu vou para o gol do fundo Eu vou para o gol do fundo Tem cara lá Tem dois gols Nossa, deu ruim Ah, meu moleque travou Ah, velho Ah, filha da mãe Está aqui, Fernandes Está alvo Está alvo Então vou puxar por aqui Ah, é fora, é fora Ah, vai tomando Já deu já Já deu por hoje Já saí de tomar um café Depois eu apareço aí Vai daí, Diogo Tem que me encostar aqui, ok? Estou aqui Eu tenho essa? É, pega uma MP5 Fica duro aí, Diogo Fica duro aí, Diogo É dois times aqui O que é isso? Filho, dezesseis balas só, Diogo Tem que? O que é preciso? Bola de sete Bola de sete Não tem, não tem Diogo, vem comigo Confia, confia, vem comigo Confia, confia Só confia Só confia Só confia Só confia 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 Infelizmente Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Só não deu agora Só não deu agora Porque não caímos todos juntos É para cair na ponta amarela É para cair na ponta amarela Eu tinha que cair na frente Tive que alterar O gajo está comigo Está sozinho Está sozinho aqui comigo Não dá 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 Está aí comigo Está sozinho Foda-se Olha Vou aproveitar Vou aproveitar e vou comer Siga Até já Até já Até já Até já Estão pela sua vida Desteis balas Fico Tive V forehead Achei com o leite agora Achei com o leite Achei bochyla Oh best 2 Tem uma 3x pra dropar. Tão atirando lá ainda, mano. Ainda tão. Quantos times tem ali, velho? Até agora, mano. Sai louco. Olha isso. Ó, tem uma mini aqui. Mini 3x. Eu já to vi, já to vi. Já tenho a capa, vou jogar a capa e... Vai ser a receita pra agora, fechou. 32. Caralho, esses caras tão atirando lá ainda, mano. Que bom é real isso. Tem aqui um compensador aí pra te dar. Caralho, mano. Caralho, mano. Olha pra aí. É o skill feed. Pronto, tem aqui uma mira 8 e um compensador AR pra te dar. Oh, aceita aí.